504 habitantes dos municípios do Ijidamba ficaram desalojados esta semana em consequência das fortes chuvas que assolaram a região. Como consequência das últimas chuvas, registrou-se igualmente a morte de uma criança e uma outra ficou gravemente ferida, além da destruição de 87 residências, quatro postos de transporte de energia elétrica e uma unidade policial. Em função das ocorrências, o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros no IJ, Júnior Xanga, desaconselhou a construção de casas próximo das valas e dos rios, assim como a permanência debaixo de árvores durante a chuva.